Uma das coisas mais desagradáveis que existe numa relação de vendedor-cliente ou entre negociadores é aquela pessoa que ou puxa muito o saco querendo demonstrar interesse ou fala demais, elogia demais o outro lado. Isso é um erro. Na prática, a melhor forma de demonstrar interesse pelo outro, seja quem for, é fazer perguntas e prestar atenção nas respostas. Parece óbvio, mas muitas vezes a pessoa está tão angustiada, está tão ansiosa para falar logo que acaba atropelando o outro. A concessão mais barata que existe é fazer uma pergunta e prestar atenção genuína na resposta. Você tem duas grandes vantagens fazendo isso. Primeiro, você vai descobrir o que outra pessoa quer. E segundo, enquanto ele está respondendo uma pergunta, você já está preparando mentalmente a outra. Quando isso acontece, a outra pessoa se sente genuinamente atendida. Ela está falando e você está prestando atenção de verdade. Lembre-se disso da próxima vez que for negociar com alguém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto